Olá família sejam todos bem-vindos esse aqui é o canal do Thiago React sou eu mesmo eu tô fazendo esse vídeo aqui um pouquinho diferente eu tô fazendo alguns testes aqui no canal e preparando para 2021 eu queria muito saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo se vocês gostarem eu posso fazer alguns vídeos com esse formato às vezes e tá surgindo uma grande onda de hacker aí a gente acompanhou aí o canal do zangado sendo hackeado o canal do clone ser hackeado e domingo passado o canal em nerd foi hackeado e pegou todo mundo de surpresa eu tava em casa e daqui a pouco um amigo meu que é um youtuber chamado Alexandre na área me mandou uma mensagem e falou Thiago o em nerd foi hackeado e o cara não acredito logo fiz um vídeo em apoio para ele só que muita gente entra se perguntando quem é esse hacker quem é essa pessoa e tem um hacker aí que tá dizendo que foi ele e ele está arrependido eu vou mostrar aqui para você eu quero a tua opinião depois hein sim eu hackei o em nerd mas eu tô arrependido mil desculpas aí para o Peter tamo junto aí e espero que você não fique bravo comigo mas eu te hackei porque eu queria ganhar uma grana aqui velho tá ligado que eu tô montando um pc aqui velho e é isso é mas eles vão devolver teu canal tá relaxa eu já falei com os cara lá e tá de boa é mas eu vou pegar meu pc aqui de boa e daí depois eles devolvem tá então fica tranquilo Peter e tamo junto é isso é nóis valeu eu não sei você mano mas esse vídeo aqui sem dúvidas nenhuma é fake cara eu encontrei esse vídeo aqui no canal do rabisco homerstar até tô dando os créditos aqui para ele no vídeo e engraçado que no comentário fixada do vídeo o em nerd comentou hahaha mas que me que trefe hahaha muito zoeiro cara é claro que não foi esse cara muito provável que possa ter sido um hacker lá da gringa porque essa turma pessoal tá fazendo essa onda de hacker não só no Brasil mas do mundo todo e aí será que eu acho que esse cara não é ele e você que que você acha diz aqui nos comentários espero você no próximo vídeo tchau tchau